PJ, Franco SC e Massimo PJ, nascimento Normal com o vestido do PC, o pé na serra Mais um dia bom Você que é moleque, prefere o boy boy Ou um bode gringo Você que é moleque, sei o boy Ou um bode elegante Nosso bonde vai falar Como vivos traficantes O Vidim vai te falar Como vivos traficantes A propósito do conjunto da BMW Colocada na sinta, a mulher não resiste Essa porra mesmo Bezão nascimento Ela já com a lente Seis Existimos Feis Essa menina, ela é profissional, essa menina bota o pau na boca, chupa bota o pau na boca, bota o pau na boca Bota o pau na chanta, rica, pica, 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 pica bota o pau na boca, bota o pau na chanta, rica, pica, pica, pica Tu lembra daquela mina que passava no morrão? Ela vem de longe, bóndi roba que a favela tá humana Patricinha que veio de longe eu vou mandar a bem, bem Xerequinha P jogando a bunda no meu forte Sapa, Sapa, Vagaboda Vou bater forte Vai joga a bunda no meu bloco, vou bater forte Sapa, Vagaboda Vai joga a bunda no meu bloco, vou bater forte Vai joga a bunda no meu bloco, vai joga a bunda no meu bloco Só quero que rajada na minha buceta, deixa pra mim que tu é faixa preta You know what to do with that big fat butt Wiggle, wiggle, wiggle Ejj Nascimento 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 Nós é pica, o resto é buraco ladrão